Média Lacer, o piso do reggae Você está em mim, te quero dia e noite só mais uma vez O que você fez foi grave dizer que tem outra E me deixar assim você não presta É por você que eu perco a paz Você tira a minha paz Você me enganou demais Admita que errou O que você me fez dizer que tem outra E me deixar assim Eu sinto muito, baby, já te esqueci Estou confusa com o que você me fez Você não presta É por você que eu perco a paz Você tira a minha paz Você me enganou demais Admita que errou Você nunca me amou Seu coração me abandonou Seu coração me abandonou Eu te amei, você brincou Não quero mais o seu amor É Jéssica Lee, baby DJ Ribamarra É show É Jéssica Lee, baby MEGA LISCED MEGA LISCED MEGA LISCED Você tira a minha paz Você me enganou demais Admita que errou Você nunca me amou Seu coração me abandonou Eu te amei, você brincou Não quero mais o seu amor Se é mega laser, a galera dança DJ Ribamarra É show Eu te amei, eu te amei 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 Eu te amei, eu te amei, eu te amei Eu te amei, eu te amei, eu te amei Eu te amei, eu te amei, eu te amei Legenda por Sônia Ruberti